A CIDADE NO BRASIL Eu quero ver uma coisa É que a Santa Leocádia não é tão perto assim Eu fiquei de voltar pro pasto Por favor Se não fosse importante eu não lhe pediria Bom, se você quer tanto assim Então vá avisar sua mãe Eu já avisei, nós podemos ir É bom sentir o cheiro da terra onde vamos ter nossos filhos É, é muito bom Você escolheu um lindo lugar, Antônia Qualquer mulher se sentiria honrada Qualquer mulher se sentiria honrada pelo fato de ter sido escolhida Ontem quando você disse que Ia vir a beija Eu senti tanto medo Eu pensei que ia te perder Eu tô aqui Você não perdeu Você me escolheu Me deu a maior prova de amor que um homem pode dar a uma mulher Eu te pedi pra me trazer aqui Porque Eu também quero te dar uma prova do meu amor E que prova é essa? É a coisa mais preciosa que eu tenho A minha honra Você quer dizer que Permitiria? Se você quiser Só quero lhe pedir uma coisa O que? Que não me tire toda a roupa Você me ama tanto assim A ponto de me entregar tua virgindade antes do casamento? Amo Ainda que eu tenho é um A apresentadinha Você me ama tanto assim A apresentadinha Que não saiba Eu adorabe o meu amor Eu quero te Audi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você está bem? Estou. Estou muito bem. Para mim foi muito bom o que aconteceu. Parece que você magoou. Foi bruto com você? Te machuquei? Não, Antônio. Deve ser assim mesmo. Pois, para mim foi muito bom. Se foi bom para você, foi bom para mim também. Eu estava pensando da gente voltar lá outro dia, na fazenda de Santa Leocádia. Eu queria te mostrar um desvio que eu estou pretendendo fazer no riacho. No riacho? É. Eu quero ver se você aprova o desvio. Não, Antônio, não. Eu não acho boa ideia, não. Agora fica só para depois do casamento, senão é muito perigoso. Só para depois do casamento? É melhor, Antônio. Pois a gente vai ter que apressar esse casamento. Ela deve gostar muito, eu sinto. É. Para ter se arriscado. É nem uma boa moça. Acho ela um pouco arredia, desconfiada. Vai ver, ela está com medo de você desistir agora do casamento. Eu acho que eu nunca estive tão perto dela como agora. É como se a gente já estivesse casado. E agora vocês estão ligados para sempre. Para sempre. Só que o dia do casamento ainda está muito longe. Tinha que apressar. Por que o senhor não apressa, ué? Dona Genoveva está querendo que uns parentes participem da cerimônia. E eles só vão chegar depois da Semana Santa. Mas eu ainda vou insistir pessoalmente com eles. Mas eu sei como você pode fazer de outra maneira. E como, senhor? Embucha logo, senhor. Assim mesmo, amanhã mesmo o senhor já casa. Ah, a Ninha não quer. Quer esperar agora pelo dia certo. Diz que a primeira vez já foi muito arriscado, que agora é só depois do casamento. Eu sei como é, Santuém. Depois que a gente prova o mel, fica tudo mais difícil. Uma Ninha é diferente. Boa moça. Fiel. Moça de fibra. Me deu sua honra. Vamos se dar um cristal delicado para guardar. E eu quero ser merecedor dela. Como foi? Você fez aquilo com ele? Não. Como não? Eu estou te achando diferente. Eu não estou diferente em nada. Eu estou igual. Não está igual mesmo. O que será que aconteceu com ela, Maria? Eu acho que o bicho papão deu um susto nela. Eu não sei do que vocês estão rindo. Não estou vendo graça em nada. Você não consegue enganar a gente, não, Aninha. Se você não quiser contar, não conta. Mas que alguma coisa aconteceu entre você e o Antônio, aconteceu. Eu vi a cara do meu irmão quando ele chegou ontem à noite em casa. Não aconteceu nada. Ouviram nada. Eu vou me casar? Virgem. Virgem. Que coisa. Não precisa gritar. Você quer que a sua mãe venha correndo, ver o que está acontecendo? É... Fique quieta. Não é mais boba? Sabe com quem a Dona Ana se encontrou ontem à noite? Com quem? Com Jacinto. Aonde? Diz que foi na beira do riacho.